Luísa, olha, vem cá. Eu fiz seu pratinho bem. Almoce. Ah, não vai precisar não, tá? Sempre que eu ando, eu trago a mim. Ah, eu deixo pra tragar aqui, tá? Eu trago aqui, ó. E já trago logo é bastante, sabe? Porque quando a gente trabalha, não aguenta comer pouco não, ó. Nossa, você traga muito, né? É, eu janto com minhas coisas, tá bom? Não se preocupem. Eu já trago o suficiente já pra mim, sabe? Pra eu almoçar, assim, até mesmo pra eu achar, né? Se der fome. Então, eu agradeço, tá? Mas você vai fazer a satisfeita? Pegue. Ela fez um banquete, vai me dar arroz com salsicha. Não, assim, tá até bonita a comida, mas eu não posso aceitar, porque como eu trouxe a minha, aí a minha vai estragar, tá? Pode deixar aí mesmo, tá? Que eu vou comer da minha. Muito obrigada. É por isso que devemos andar sempre prevenida, porque esperar pela panela dos outros não dá certo.